A partir desta semana, a CPMI da JBS começa a ouvir testemunhas, começando pelo depoimento do procurador Ângelo Goulart Villela, que prometeu apresentar os métodos usados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nas negociações de acordos de delação premiada. O presidente Temer já mobilizou a tropa de choque governista, que tentará usar a CPMI para desmoralizar a denúncia. A tropa de shopping também. Também, é isso aí, essa tropa gosta mais do shopping. Pois é, bem lembrado. E a base aliada que é o BT de Villela, viu, André Asa, declarações que indiquem que Janot pressionou delatores a entregar informações sobre os alvos. O que você espera dessa CPMI, que já, depois eu vou trazer até a notícia aqui, já coloco também para a Vera, desse acordo aí, esse pacto de não agressão do PT com o PMDB, enfim, por onde caminha essa CPMI aí? Olha, vocês sabem que não seria eu jamais a defender o Rodrigo Janot. Mas essa CPMI, a gente tem que ser justo, é uma emboscada para o ex-procurador-geral da República. Não faz o menor sentido, é inacreditável e não pode cheirar bem, não cheira bem, um acordo de não agressão entre forças da natureza do PMDB e do PT. Então, é evidente que isso compromete a CPMI se ela já não estivesse na origem comprometida. Eu não sei se é na Folha ou no Estadão, mas há hoje uma matéria, um levantamento, que mostra o volume absolutamente desproporcional de convocações de pessoas ligadas ou ao Ministério, para depor, né, para falar, depor não, para falar na CPI, convocadas ou convidadas, ou do Ministério Público ou da J.I.F., pouquíssimos políticos, o que justifica esse acordo entre PT e PMDB. Olha, é evidente que o Ministério Público, aqueles assessores ligados ao Rodrigo Janot, o Ângelo Villela, o Marcelo Miller, o próprio Janot, tem esclarecimentos importantes a dar à sociedade. Sobre as traficâncias do Marcelo Miller, sobre as traficâncias do Ângelo Villela e sobre a extensão do conhecimento do Janot a esse respeito. Mas, do modo como está sendo conduzido por essa CPMI, fica sem credibilidade. Os adiamentos, né, as conveniências, convoca esse, não convoca aquele, vamos adiar e ouvir mais pra frente, mostram que essa CPI vai andar pari-passo com o andamento da denúncia, pra ser um contraponto a ela, vai ser um contraponto governista à tramitação da denúncia na CCJ. Enquanto a oposição tentar fazer barulho com a denúncia, dizer que o Temer é um chefe de organização criminosa, dizer que ele tentou obstruir a justiça, eles vão do outro lado e mostram como essa delação foi obtida, os benefícios que foram dados aos irmãos Batista, toda a urdidura dos depoimentos deles, mancomunados com o Marcelo Miller. A ideia é essa, a ideia é tentar fazer um palco pra que o governo defenda o Temer, mostre que a denúncia é baseada em uma delação que foi fake, né, que foi feita sob armação lá com o Marcelo Miller, e isso deve ecoar, deve ajudar o governo a convencer aqueles que estão querendo ser convencidos, né, os que votaram, por exemplo, pela abertura da outra denúncia, mas agora não se mostram tão dispostos a, de novo, ir pra briga com o governo. Seja porque a eleição tá chegando e eles querem ter os seus interesses atendidos, seja porque eles têm ali uma espécie de solidariedade com o presidente, pelo fato do Ministério Público tá no calcanhar não só do Temer como de todos eles. Então, essa CPI vai ser bem conveniente pra dar discurso àqueles que querem defender o governo na discussão da denúncia. É só pra isso que ela serve. Concorda, Madu? Olha, só vou dizer uma coisa. Enquanto você tiver uma CPMI, que é mista, uma comissão mista, Senado e Câmara, ou mesmo uma comissão pura, presidida, quer dizer, presidida não, com o relator, porque o relator é que, na verdade, decide tudo na CPI. O relator é o cargo mais importante da CPI. Enquanto em qualquer CPI tiver o relator, um sujeito como Carlos Marum, deputado PMDB de Mato Grosso do Sul, essa CPI não vai dar em nada, não vai acontecer em nada. Carlos Marum faz falta na papuda. Escrevam o que eu estou dizendo. E é isso aí que eu tinha a dizer.